Estamos a nos luz daquele lugar Pensei como eu vim parar aqui Tua língua eu não entendo Eu só sei que tá chato e muito gata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop A gente nunca mais pode parar E quando a gente caga Toma o bagulho esqueta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Eu só sei se realmente o problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Porque ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Eu boto um toço em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Pegando ela em um foguete de bobeira Tô crescendo o meio de longe, de longe, de longe, de longe O que eles não falam? Se agora a gente tá de alta O vagabundo se exalta Daqui uns anos eu sei quem que vai sobrar Deixeiro pra gente vai sobrar Lavou no banco pra gente vai sobrar Que não tava com a gente vai sobrar E muito bagulho pra gente assoprar Quente assoprar Quente assoprar Muito bagulho pra gente assoprar Quente assoprar Quente assoprar Quente assoprar Eu vim pratico em nada e quando o beat drop A gente nunca mais pode parar E toda gente cana Tomou bagulho esqueta quente na frigideira Quente assoprar de todo meu bagulho Não paro de imaginar besteira Essa é a sua besteira E o problema é ela, porque essa porra é brincadeira Porra é brincadeira Pensei que ela esfregou nessa porra em mim a noite inteira No um doce em mim a noite inteira Fulando um maczinho a noite inteira Fulando ela em um foguete de bobeira No um doce em mim a noite inteira E o problema é ela, porque essa porra é brincadeira Muito bagulho pra gente assoprar Muito bagulho pra gente assoprar Muito bagulho pra gente assoprar Muito bagulho pra gente assoprar